É um lugar que é um real que eu conheço Eu quero curtar o feliz Hoje em dia, eu acho que é super importante para que você possa subsistir no tempo e ir crescendo a sua renda e também o reconhecimento da marca no mercado, a primeira sempre é a calidad. As duas marcas que estavam desde o começo, que hoje em dia já não existem, por quê? Porque eles não respeitavam isso, vendiam igual. E se estava acima da gente reclamada, diziam, bom, mala pata. Bom, bom pra todos vocês, meu nome é Pablo Cartes, eu represento a empresa Caita. Caita é uma empresa que brinda serviços para as cervecerias e também produtos de valor agregado, valor único, como le decimos nós, através de levaduras nativas. Temos um stock de levaduras nativas que está à venda, mas também temos um stock muito maior que é com o tema investigativo que estamos realizando. Dentro do equipe de Caita se está realizando estudios sobre panificação, sobre kefir, yogur, assim que não é só no âmbito da bebida e do álcool, estamos abrindo ao âmbito da microbiologia em si. Então, aos que não nos conhecem como empresa, os invito a buscar Caita nas redes sociais. Cualquier coisa, busquen nada mais. Bom, boa tarde, muito bom estar aqui, muito obrigado pela invitação. A verdade é que como serviço de amigo de ganadero, já levamos, eu diria uns 5 anos aproximadamente, produciéndonos um pouco de cerveza e álcool. Nos dão, eu diria, como eu diria, para nós, crescer sempre e requerir muita estrutura. É um grande fermentador, um equipe de fios de água, que é um grande que nos fria. Começamos com nossos produtos, eles nos prestaram parte de seu espaço para guardar as barrigas, guardamos algumas barrigas também em sua cama. Bom, estamos aqui em outro episódio de Ruta Serviço e Serviço. Estamos com Bárbara Alarcón, directora de comunicación da terceira Copa de Cervezas de Chile e, ademais, do site Copa em Copa. Não sei, Bárbara, se nos pode contar um pouco acerca deste evento. Bom, este evento, Copa Cervezas de Chile, é uma nova instância cervecera que estamos impulsando junto a outros organizadores como Caita, Levaduras Caita, junto a Mini Cerveceria e junto à entidade colaboradora Chile Brewers. Este evento conta de dois áreas. Por um lado, a Copa é propriamente tal, ou o certamen, com as de cata, para elegir uma boa cerveza chilena, de chilenas comerciales. E, por outro lado, o ciclo de conferências cerveceras, que é um item netamente educacional. E, bom, eu vi harta gente, ou seja, harto assistente, digamos, nas charlas. Más ou menos, a quantidade de pessoas que assistiu. Aproximadamente cerca de 90, entre 80 e 90 pessoas. Foi uma grande surpresa para nós. Pensamos que íamos ter uma convocatória bastante boa, mas nunca tanta convocatória. Para ser a primeira vez que estamos impulsando uma atividade de esta natureza, acho que é um bom augurio para futuras instâncias, para futuros eventos, e ver que a gente quer educarse neste âmbito. Sim, eu vi que havia, bueno, quase 10 charlas, certo? De diversos temas. Também havia uma charla do SAC, acerca da parte legal, que é super interessante, digamos, para os produtores de cerveza. E também houve um foro de mulheres, não sei se pode contar um pouco acerca disso, porque eu, lamentablemente, me perdi. Bom, sim, nós tivemos 8 sesões com várias temáticas, mas todas as temáticas têm um ponto em comum, que são problemas chilenas, soluções chilenas. Nós estamos enfocados a empoderar a novos actores dentro do mundo cervecero nacional, com soluções que temos de cá, e com as problemáticas, e exponendo as problemáticas que enfrenta cada dia algum cervecero, já seja homebrewers, ou um cervecero casero, ou aquele que está migrando a fazer uma micro cerveceria um pouco mais grande. O foro de mulheres foi uma instância muito entretenida, foi uma instância interessante, e por primeira vez, logramos que a voz feminina se escute neste mundo. Tal como eu disse ao começo do foro, há muitos anos atrás, uma mulher foi a primeira em contarnos uma história de cerveceria, que foi Maria Graham, mas, lamentablemente, esse tempo se perdiu, chegando a ser, tal como eu disse, somente a chica do calendário. Mas, há pouco tempo, uns anos atrás, se está vendo um processo inédito, que é a incorporação da mulher como productora cervecera, como um ente, como um actor, que impulsa este mundo, a cerveceria. E isso é um desafio para este mundo, como podemos incorporar, e como a voz da mulher cada dia se vai fazendo mais poderosa dentro deste mundo. E isso é o que começamos com este foro, a lo mejor lançar a primeira pedra, digamos, o primeiro grito, digamos, de empoderar a mulher neste mundo. Que se vem ao futuro, se pensa repetir esta instância pronto? Eu acho que o futuro se vem muito auspicioso. Acho que há muito que trabalhar, muito que fazer. Isto é a pequena punta de um iceberg. Acho que tem que seguir projetando a Copa e, talvez, seguir projetando outras instâncias aledañas a Copa. Mas é um tema que temos que analizar nós como organización e ver. Mas o futuro se vê bastante bom. Por menos, esse é o meu análise a minutos de ter terminado o ciclo de conferências. Sim, porque ainda não termina a competência. De fato, me parece que estão fazendo o Best of Show, que é quando escolher as melhores, digamos, das melhores. Claro. Não sei se tem alguma palavra para finalizar. Ui, palavras? Muitas. São muitas coisas as que estão passando agora por minha mente. Creo que, tal como eu disse, no princípio desta conferência e no final do ciclo de conferências, começamos sem nada, na verdade. Mas como não temos nada, queremos tudo. frase célebre do Mundial de 62, mas diz muito, e acho que é a realidade de muita gente. Acho que não somente nós, às vezes começamos sem nada. Muita gente, muito empreendedor, seja do mundo da cerveceria ou do outro mundo, começa sem nada, somente com um sonho. E acho que é um grande momento de começar a soñar em grande com as cervecerias nacionales. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada, por assistir. Obrigada, De Copa e Copa, Magazine e Consulta, cofundadora da Argentina Arla e Andrés Rosales Cuadras. Somos un Magazine que llevamos aproximadamente 4 anos no mundo, entregando e relatando crónicas cerro-ceras. Asociación de Cerro-Cerro-Cosferas de Chile, Chile-Ruba, representada por Roberto Hidalgo, su presidente, e o Pauline Levera, que é fundamental durante a conferencia e o tratamento que se realizou en 16 de marzo. Chile está en una tendera de carros grandes y por que sea. Ahora en este momento nos luchamos contra nosotros, nos luchamos contra el discante, nos luchamos contra la vida. Estamos luchando contra los amigos aficionados de Estados Unidos. Estos son certezas espectaculares. Pero lo único que nos va a hacer permanecer a ese pequeño servicio de cero es la calidad. Las competencias reales son certezas. De los años 70, finales de los 70 y en el siglo de los 80, Estados Unidos se construyó un gran problema con la calidad. ¿Qué es lo que les salvó? ¿Qué es lo que les llevó el éxito que tienen acá ahora? Las competencias son certezas. ¿Por qué demostraron la calidad? ¿Por qué demostraron que sabían ser bien las cosas? Ese es el sentido que tienen los competencias. Nuestros objetivos de cada ciudadano. De hecho, ustedes, la verdad que la competencia demuestra que es un buen servicio de cero, pero esta competencia tiene recursos para que los jueces, 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 los jueces. Cervecería AES, Sociedad Anónima, Maipú, Santiago de Chile, Mesa Estado, Aires, Estado. Cervecería Coda, Casa Blanca, Región de la 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 Reg Obrigado. 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 É bonito tener estos reconocimentos porque al final te ayudan a seguir más con más ánimo en el fondo. Te dan un aire, un suspiro en el día a día. É bonito participar en esta reunión, un trabajo que hay detrás, de trabajo que no se ve en el fondo y está con todas las conferencias, con todas las premia. Lavazes, el trabajo, el montaje, la selección, los jueces invitados. Há todo um tema de trabalho que nunca é recompensado, no fundo, por chegar a isso. Eles são, no final, os que decidem para onde vão as medais. Mas, bem, tem que aportar no mercado, tem que seguir apostando, fazendo cerveza de qualidade e lutar. Seguir em frente. Eu lembro que esta cerveza, de fato, nós provamos um episódio de Horta Cervecera quando visitamos a planta de Troc, e era uma edição limitada. Não sei se agora vai fazer novamente a mesma receta. O que acontece é que naquela época a cerveza se fez com maduración em barriga. Tivemos um problema de marca, de registro, hoje em dia se vai chamar Salum, a linha de edição é única. E todo o formato mudou, já não vai ser maduración com roble americano, vai ser com fermentação em roble americano. Então, todas essas cervezas se fermentam em barrigos de madeira. Então, a madeira aparece com uma notoriedade bastante importante. É muito mais redondita e vai suavizando-se muito mais rápido. Comercialmente também é mais atractiva. Então, vamos ver uma nova versão, digamos, dessa cerveza em botellas. As versões únicas acabam e se torna a ser de novo. Felicidades novamente e, não sei, qualquer palavra que queres dizer para finalizar. Não, feliz, pô. Estou feliz. Tudo bem. Continuamos aqui em RutaCerveceria.com. Estamos agora com Andrés Fuentes, de Cerveceria Rural, que se ganou uma meda de bronze com uma... English Barley Wine. English Barley Wine. A Inombrable. A Inombrable. A Inombrable. A Inombrable. A Inombrable. A Inombrable, por quê? É um chiste meio ñoño, mas... Saliou por algo por Harry Potter, assim como por Voldemort. Na verdade, nem recordo o chiste. Mas se chama A Inombrable. E que te parece que ganou uma meda? O esperaban? Foi inesperado? Como... Na verdade, não. Foi maravilhoso. É a primeira vez que participamos na Copa. Nunca me enviamos mandado comestras em nenhuma parte. Salvo porque um amigo me disse... Weon, esta wea está de verdade para medalla. Mándala. Le fizemos caso. E de repente veio um e-mail, weon, que tenho que venir a recibir o premio. Assim, feliz. A verdade é que... Hemos sido bastante flojos nesse aspecto. E não temos participado muito dessa instância cervecera. Somos como bastante, weon, ermitaño nesse sentido. E por isso mesmo, ninguém nos conhece. Assim que vayan a conhecernos. E quanto tempo leva como Cerveceria Rural? Bom, com meus socios... Agora não tenho sócios. Antes tinha sócios. Mas partimos no 2003 fazendo cerveza. E... Bom... A ollita, 20 litros, começando com o conto. Depois nos ganamos um capital semilla, Corfo. E armamos nossa planta. Temos uma planta de 300 litros por batch. Armamos um brewpap. A cerveceria está completamente à vista do brewpap. E nos foi bem. Vendíamos cerveza e churrasco. Então, nos foi bem. E dissemos, já, pegamos o salto e vamos no restaurante. E agora temos um restaurante litúe bem bom. Bem grande. Seguimos tendo todo o tema cervecero no espírito do local mesmo. Seguimos fazendo nossas cervezas à vista dos clientes e tudo. Mas ninguém nos conhece. Não, mas é verdade... Está super interessante participar por primeira vez. E o conceito rural. E o conceito rural. O temos bem integrado. Ponte tudo aí. As monturas... Os assentos da barra são monturas de cabalhos de verdade. O chef é meio louco também. E o bom está trabalhando com uma huerta. Ele produz as coisas orgânicas. E todos estamos metidos neste ambiente, no final, de brindar uma experiência realmente rural. E onde, então, se pode provar a cerveza? O nosso local, pois. Cerveceria Rural. Restaurante Cerveceria Rural. Estamos na internet, temos página web, cerveceriarural.cl. Estamos na Facebook como Cerveceria Rural. Restaurante Cerveceria Rural. Mas físicamente? Em Litueche. Em Litueche. Em Litueche. Em Litueche, que é uma comunidade maravilhosa. Que está... Camino, se você vai de Santiago a Pichilemo, tem que passar por Litueche. Ou a Matanza, ou a Puertecillo. Aí está em Litueche. É como uma joia, que está assim cerca da playa. E coronada, porque estamos no mais alto do cerro, por cerveceria rural. Temos cinco llaves de chop. Que claro, aqui em Santiago não é nada, porque aqui tem 20. Mas em Litueche ter cinco é harto. E nós fazemos todos nós. Temos IPA. Temos Stout. Temos Golden Ale. Temos Barley Wine, por suposto. E vamos cambiando. Temos Belgas. Estamos cada vez cambiando cosas. Haciendo cosas nuevas. Agora se viene nuestra Brown Ale. E cada dia estamos haciendo más cosas. E van a seguir, então, participando de copas? Porque igual... Ah, si. Porque vamos mais entusiasmados. Obvio. Ya ganamos esta. Vamos por la outra. A ver que pasa. De repente la podemos mejorar. Esperemos el feedback, que é super importante. A ver que mejoras podemos hacer en nuestras cervezas. E, por suposto, que vamos a participar de nuevo. Ya, pues muchas gracias. No se si tiene algún mensaje final. Cualquier cosa que quieras decir. No, gracias a ustedes. Porque rico que se den estas instancias. Que vamos dar a conocer nuestros productos. Que nos apoyemos como cerveceros artesanales y cerveceros locales, sobre todo. Y vayan a irnos. Bueno, estamos acá continuando con RutaCerveceros.com. Estamos con André González Cuadra, co-organizador de la Copa. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, sí. Participamos de la co-organización de Copa Cervezas de Chile en su tercera edición. Un trabajo de aproximadamente seis meses de intensa labor. Desde el momento en que sembramos la primera semilla y apostamos en el fondo por la educación purio como sustrato intelectual, al menos de lo que significa una copa en cuanto a objetivos, a temática conferencista y, por supuesto, a una copa que finalmente significó la evaluación de jueces calificados de diversas muestras comerciales del país. Se podría decir entonces que se cumplieron todos los objetivos que ustedes se propusieron, digamos. O sea, ¿de aquí para adelante repetir, digamos, la misma experiencia? De aquí para adelante, efectivamente, sumar. Se cumplieron todos los objetivos. Quizás con citar mayor atención incluso nacional. Que se haga más parte de las familias cerveceras más concursantes. Y en ese sentido es que el desafío está abierto. La voluntad también así está y en ese sentido es que Copa Cervezas de Chile tiene las puertas abiertas a todos. Y bueno, el llamado en el fondo de aquí a un trabajo a lo menos a mediano plazo. Esa es la política nuestra como organización. Es que todos se hagan partícipes con excelentes ponencias y hacer una mixtura entre lo que es evaluación sensorial y conferencias o charlas. Ya, pues muchas gracias y muchas felicitaciones también por toda esta instancia, digamos, que ha estado súper interesante con todas las charlas, las competencias. Y ojalá que todo salga súper bien, digamos, de aquí para adelante. No sé si quieres decir algo para finalizar. Agradecer simplemente a la concurrencia. Agradecer a quienes confiaron en el proyecto. Dar las gracias también a los coorganizadores. Caita Levadura, Mini Cervecería, Alde Copa en Copa, como I Magazine y Consultant. Y el valioso trabajo de colaborador de Chile Ruber. El apoyo que ellos nos brindaron es incalculable. Y bueno, las felicidades a cada uno de nosotros que participó en la experiencia, a cada uno de los asistentes, a cada uno de los conferencitas también, que entregaron tiempo valioso y conocimiento también muy, muy significativo. Y el desafío está. Vamos por más culturas cerveceras, el lema de Copa Cervezas de Chile. Las puertas abiertas a todos. Educación pública, vocación pública, universidad abierta, conocimiento para todos.